Mudamos as nossas rotinas, mas a EMATER, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, continua trabalhando, dando todo o apoio e incentivo ao produtor rural. Em todo o estado, produtores continuam trabalhando no campo. Alimento não pode faltar, o campo não pode parar. Hoje eu trabalho juntamente com a minha família aqui na propriedade Horta Purper, produzindo alimentos para abastecer a cidade de Lajeado. Nós não podemos parar, pois vocês precisam comer. Sou produtora de hortaliças orgânicas. Eu e minha família continuamos nosso trabalho aqui no campo para garantir alimentos saudáveis e de qualidade. Nós somos do Rio Grande do Sul, da cidade de Encantado. Trabalhamos com produtos orgânicos. Estamos trabalhando a todo vapor para que as pessoas de Encantado e sua região recebam os produtos de qualidade em sua casa. Aqui a produção não parou, não tem como parar. A agricultura não pode parar. A gente segue produzindo, a gente redobrou a higiene, a gente limpa tudo como tem que ser, higieniza, usa luva, máscaras, mas não dá para parar. A Emma até sugeriu que a gente entregasse a domicílio a mercadoria. Aí as pessoas me ligam e a gente entrega ela, né? Que fica mais fácil para as pessoas não saírem das casas delas, para elas se cuidarem. E nessa época do coronavírus, vamos sim continuar trabalhando para alimentar o pessoal da cidade. Porque a gente também faz parte dessa cadeia alimentar, onde nós produtores, os caminhoneiros e várias classes são fundamentais nesse momento de crise. Então, mesmo com a estiagem, a gente continua trabalhando, porque o alimento que a minha família produz, a sua família precisa consumir para se manter bem, para se manter viva.